Olá pessoal, agora vamos ver como podemos fazer o combate, vamos aprender o gerenciador de combate e vamos conhecer alguns recursos bem úteis para isso. Você provavelmente já sabe, para começar o combate você seleciona os personagens que você deseja, os atores, clica com o botão direito, vai nesse símbolo de espada e eles aparecem para você no gerenciador de combate. Se você clicar no punho com o botão direito, você tem o gerenciador de combate na posição que você preferir. Aqui temos várias opções que são interessantes a gente conhecer. Primeira opção aqui, onde está escrito rolar para os NPCs, se você clica, ele rola a iniciativa apenas dos NPCs, permitindo que os jogadores rolem a deles por conta. Vou clicar só para ver, ele rolou a iniciativa apenas do NPC, deixando que o Emil clique no dado branco e faça o mesmo. Você tem uma opção aqui que se você clicar, ele rola tanto dos jogadores quanto dos não jogadores. Se você for nessa engrenagem, você tem aqui duas opções interessantes. Uma é fazer o rastreamento de algum recurso. Então você pode pedir para que fique aparecendo a vida, por exemplo, ou alguma outra informação que você considere relevante. Se você marcar essa opção, quando o jogador estiver marcado como derrotado, ele é pulado ao avançar na iniciativa. Uma vez que o recurso que você setou na engrenagem esteja definido aqui, você vai conseguir editá-lo dependendo do sistema. Tem sistema que já implementou isso, que você tem aqui um local onde você clica e você consegue editar. Outros não. E para isso teremos um módulo que compensa essa falha. Vamos dizer que você fez aqui a rolagem e por algum motivo você quer resetar esse combate. Você clica nessa seta e ele zera tudo. Agora é interessante conhecer esses dois botões. O primeiro é o botão com o olho cortado. Se você clica nesse botão, o ator no gerenciador de combate fica invisível. Invisível no gerenciador de combate. Não invisível na cena. Como vocês podem ver, o segundo botão, uma vez clicado, torna o ator marcado como derrotado. Outro recurso útil no gerenciador de combate é que se você clica, ele posiciona a tela naquele ator. Então, como vocês estão vendo aqui, eu estou longe dos atores e quando eu clicar no Emil, ele move para o Emil. Caso você deseje, por algum erro de alguma coisa, mudar a ordem de iniciativa, clique com o botão direito. Clique em modificar. E você tem aqui um local onde você pode digitar o novo valor que você desejar para a iniciativa. Uma vez que você definiu as iniciativas, você coloca começar combate e agora, nas setinhas abaixo, você só avança ou retorna quem vai jogar ou quem deixa de jogar. Um recurso muito interessante do gestor de combate é a possibilidade de gerir múltiplos encontros. Vou fazer um exemplo aqui. O Emil estava nessa sala privada e foi atacado por alguma coisa. Eu seleciono os dois, começo um combate. E aqui, eles começam a lutar. Estão aqui, estão lutando. Mas, passa um tempo, o Jerônimo também começa um combate. E aí, o que eu faço? Eu vou nesse sinal de mais. E olha só o que aconteceu aqui. Ele criou uma nova área para eu gerir um novo encontro. Vou selecionar esses dois. Vou colocá-los no combate. E vou começar esse encontro também. Então, no segundo encontro, eu estou no primeiro turno. No primeiro encontro, eu estou aqui também. Eu estou já no próximo turno. Então, aqui eu vou avançando esses turnos. E eles seguem independente um do outro. Então, aqui, primeira rodada aí. Então, esses dois aqui se atracando. Só gera a iniciativa. Separada aqui. E olha só que bacana. A possibilidade aí de gerir múltiplos encontros por mapa. Vamos conhecer duas macros bem úteis. A primeira, basicamente, pula apenas o turno. Você clica, ela passa o turno. Você clica, ela passa o turno. Ela é útil para o mestre. Que permite que o mestre tenha um atalho para pular de turno fácil. E para os jogadores. Que vão ter um botão que ele aperta e pula o turno. As macros estarão na descrição do vídeo. Outra macro bem interessante. É uma que olha a sua cena. Procura todos os atores nela. E, então, os coloca em combate. Vou clicar nela. E, ó. Ele identificou aqui quatro tokens. Dá o nome de cada um deles. Te dá a opção como você quer rolar a iniciativa. E, se você deseja, já iniciar o combate. Vou desmarcar iniciar o combate. E vou pedir para rolar apenas para os NPCs. Coloco avançar. E olha só aqui no nosso gerenciador. Agora, vamos conhecer alguns módulos para tornar a gestão de combate, de encontros, melhor. O primeiro é o que chama Combate Enhancements. É aprimoramento de combate. O segundo é Combate Ready. Você ativa esses dois módulos. E eu vou explicar o que faz cada um agora. Esse aqui, ó. Aprimoramento de combate. Ele tem a primeira opção aqui, ó. Ativar reposicionamento na iniciativa. Quando dois atores tiverem o mesmo valor de iniciativa. Você consegue arrastar a posição de um de cima para baixo. De baixo para cima desse ator. Então, ele dá uma agilizada nessa parte de mudar a iniciativa. Ele permite adicionar um campo onde você pode editar a vida. É bem útil isso. E ele coloca um efeito visual na vida no gerenciador de combate. Esse aqui, ó. É Combate Ready. O que ele faz? Ele basicamente coloca um temporizador em cada turno. Ele também tem umas animações dizendo quem é o próximo. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, deixo desabilitado. Eu não acho legal, não. Você consegue determinar qual é o tempo que cada jogador terá no turno dele. Por exemplo, aqui está setado para um minuto. Ele possui um sistema de som. Que, quando ele passa de metade do tempo, começa a fazer um barulho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Para aumentar a pressão sobre o jogador. Vamos olhar agora como ficou o gerenciador de combate. Vocês podem ver que apareceu aqui. A vida de forma... Com esse controle aqui radial. Eu tenho um novo campo chamado HP. Onde eu também posso gerenciar a vida. Isso vai depender dos seus sistemas. Alguns sistemas já permitem você editar nativamente. Apenas editando naquela engrenagem como vimos. Outros não tem isso. Então, esse aqui quebra um grande galho. Você consegue aqui dar um clique. Colocar menos cinco. E ele ajusta a vida aí. Da mesma forma que você faria dando um clique com o botão direito no token. Quando eu começar o combate aí com aquele módulo de gestão de tempo. Vocês devem reparar aí que aqui embaixo. Na parte inferior da tela aí. Tem um reloginho com uma linha avançando. Então, é o tempo aí passando para o jogador tomar a decisão dele e fazer o que ele tem que fazer. Uma vez que ele chega em um tempo aqui, ele começa a fazer um barulhinho. Quando você avança o turno, o contador aqui reinicia. Vamos falar agora de um outro módulo extremamente útil. Que chama Encontros Rápidos. Quick Encounters. Aqui, ó. É esse Quick Encounters. O que ele faz? Ele permite que você pegue um conjunto de NPCs, tokens. E posicione eles previamente. Para que com um clique, você faça com que todos eles apareçam. Esse recurso, eu vou fazer um exemplo para ficar mais claro. Tenho aqui esse esqueleto, né? E eu quero deixar ele aqui posicionado, né? Em locais determinados. Para facilitar. Na hora que os jogadores chegarem ali, eu aperto um botão e está todo mundo posicionado. Então, eu só vou copiar aqui e posicioná-los. Quero um aqui. Quero um aqui. Quero um aqui. E vou querer dois aqui. Agora, o que você faz? Você seleciona os tokens. É só um detalhe antes. Eu vou pegar esses dois tokens aqui e vou deixá-los invisíveis. Então, mesmo quando eu colocar eles lá, os jogadores não vão conseguir ver. Porque eles estarão invisíveis. Bom, agora que eu fiz isso, eu seleciono todos os meus tokens. Eu clico aqui nesse punho que aparece com o módulo ativado. Ele me abre esse jornal. Você clica nesse botão que está escrito assim. Adicionar encontro rápido ao gerenciador de combate. A primeira vez que você fizer isso, ele não vai adicionar ao gerenciador de combate. Ele vai te criar uma entrada no mapa. Quando você pega um jornal, cria um jornal e arrasta ele para o mapa, fica ali um alfinete. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai criar esse alfinete. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai me dizer isso. Não estou encontrando aqui. E você coloca sim. Pode criar. Ele te dá a mesma tela de que você cria. E você coloca salvar. Salvar. Fechar. Ele apareceu aqui para mim de cara. Mas, caso ele não apareça para você, você vai vir aqui do lado esquerdo na opção de anotações no mapa. E vai poder vê-lo. E aí, você pode clicar nesse alfinete, nesse botão azul aqui, nesse alfinete, para que essa entrada fique visível, mesmo quando você não estiver na tela de anotações de jornal. Bom, eu tenho aqui meu botãozão. Eu acho que eu vou posicionar ele aqui para me facilitar. E o que acontece quando eu clicar nele? Vamos fazer um teste. Abri o jornal. Eu clico. Olha lá. Ele fez toda aquela galera que eu posicionei anteriormente aparecer. Ele deixou aqueles dois que eu pedi para serem visíveis. Ele deixou invisível. Ele já me começou o combate aí. E aí, é só uma questão de pedir para o pessoal rolar a iniciativa deles. Se eu quiser, aqui eu já posso apertar e rolar a desses personagens. Existe uma segunda forma de construir um encontro rápido. Essa forma é recomendada para quando você não tem a posição pré-definida do encontro. Você sabe que vai aparecer três bandidos e um urso. Mas você não sabe em que mapa. Você não sabe a que horas, em que posição. Então, você pode agilizar uma parte do seu trabalho colocando esse encontro em um jornal. E quando você ativar esse jornal, ele coloca todos os elementos ao redor desse jornal. E aí, você só posiciona rapidamente. Você ganha um certo tempo na construção desse encontro. Como utilizamos esse segundo método? Você vai em jornal. Você vai criar um jornal aqui. Vou chamar aqui de meu encontro estranho. Você vai em editar. Uma vez que você abre a edição do jornal, você precisa agora arrastar todos os tokens que você deseja. Não precisa ficar arrumadinho. Então, eu vou colocar aqui. Vou jogar um esqueleto. Quero outro esqueleto. Mais um esqueleto. Tem uma cria de vampiro aqui. Vou jogar a cria de vampiro. E quero mais um esqueleto. Você só vai jogando aí de qualquer jeito. E aí, você também pode adicionar notas aí, né? Pra deixar uma coisa bonita, arrumada. E aí, você salva. Uma vez que esteja salvo aí o seu jornal, como que vai funcionar? Você vai arrastar esse jornal que você criou pra o local que você deseja, né? Porque é um encontro não planejado. E dá a atualizar. Seu encontro vai aparecer ali. E se você tiver apertado aquele botão que eu expliquei que deixa a nota de jornal visível através das camadas, ele vai aparecer aqui na camada de token. Então, com isso ativado, você dá dois cliques pra abrir o jornal. E depois de dar dois cliques, você aperta aqui o botão de combate. O que ele vai fazer? Ele vai ler o seu jornal e no local onde você jogou esse encontro não planejado, ele vai jogar todos os elementos que estão dentro desse jornal aqui, ó. De bem próximo e meio até amontoado. E aí, como eles estão invisíveis, é rapidinho. Você só posiciona. Não, esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá. Espero que vocês tenham gostado de mais essa. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida